E levantamento mostra que em média os pré-candidatos a presidente da república tem entre os seguidores quase 40% de robôs. São programas de computador direcionados a seguir, curtir e compartilhar mensagens como se o candidato tivesse muito mais apoiadores do que de fato possui. Saiba mais na reportagem de Leandro Chaves. Sabe aquele perfil nas redes sociais que bomba de seguidores? Quando se trata de popularidade na internet, nem tudo é o que parece. Aquela curtida a mais muitas vezes pode ser de alguém que sequer existe. Isso é chamado de bot, nada mais que um robô programado para seguir, curtir e compartilhar um post. Os robôs são, na verdade, softwares, pequenos scripts, programas que fazem coisas automatizadas na rede. Então, alguns dos bots, inglês ou robôs, eles reproduzem a mensagem de um perfil. Essa é uma estratégia de marketing comum para dar mais visibilidade a algum produto, marca ou estabelecimento. Até aí, tudo bem. O problema é que esses perfis falsos também estão sendo utilizados como tática de popularidade de alguns políticos. É o que aponta um levantamento do Internet Lab. 37% dos seguidores dos candidatos à presidência deste ano são robôs. Você tem essas estratégias na rede, que são estratégias que visam dar uma dimensão maior do que esses políticos efetivamente têm. Mais importante do que, de fato, ficarmos atentos ao que está ou no Facebook ou qualquer outra rede social, é importante ouvir o que os candidatos têm, de fato, a dizer. Acho que não há uma dica especificamente para como ficarmos livres disso, mas fica, evidentemente, um alerta permanente. Entre os presidenciáveis que possuem seguidores robôs, Álvaro Dias, do Podemos, aparece na primeira posição com 64%. Geraldo Alckmin, do PSDB, aparece logo depois com 46%. Marina Silva, da rede, tem 36%. Jair Bolsonaro, do PSL, 34%. O ex-presidente Lula, do PT, 22%. Mesmo índice de Manuela Dávila, do PCdoB. Creio que se um candidato, de fato, entender que é importante, desde a sua candidatura, pautar pela verdade, pautar pela coerência e, de fato, entender que o uso de robôs é criar uma falsa expectativa sobre a sua popularidade, ele não deve usar. Para o professor da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu, o uso de robôs na rede pode ser positivo, desde que não seja visto apenas como uma estratégia de popularidade de um perfil. Eu vi legislações que estão, projetos de lei que estão em Brasília, que querem proibir generalizadamente robôs. Isso é um absurdo. Por quê? Se eu quero apoiar um candidato que não tem dinheiro, eu tenho pessoas aqui, amigas minhas, que querem construir replicadores na rede de mensagens, isso muito facilmente pode ser confundido com robô. Isso muito facilmente pode ser proibido. E aí sabe quem vai ser beneficiado? É quem tem dinheiro para pagar os robôs das plataformas oficiais.